Eu sei que você trabalhava, então como é que você fazia? Você arrumou tempo pra aplicar, né? Como é que era isso? Fala aí. Eu arrumei tempo. Eu rodo muito campo. Então, o que que eu fazia? Eu deixava carregado ali as aulas. Quando eu tinha duas horinhas ali esperando o cliente, eu pegava uma internetzinha, um sinal de wi-fi, eu tava lá com o meu caderninho aqui, ouvindo e anotando, ouvindo e anotando. Aí, quando eu passava aquela aula muito rápido durante o dia, eu chegava em casa à noite, revisava e voltava lá, grifando as anotações, porque eu achava mais importante. Então, era nas duas horas que sobrava no dia mesmo. E eu fiz tudo em uma semana desse jeito. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso vai servir de exemplo pra muita gente que... Ah, é porque eu não tenho tempo, não sei o quê. Não. A Lu rodava campo, tinha um negócio de problema de sinal, e ele fez. Então, não é essa questão, não. É a questão de você querer e tá obstinado ali, né? Tá obstinado. Não, e a aula é muito objetiva. Não é aquela coisa que você fica uma hora assistindo um assunto nada a ver, né? Você abriu, você precisa, anotou, aplicou, deu certo. Simples assim. Pragmática toda. Simples assim.